Olá amigo pecuarista, amigo criador de gado, de ovelhas, eu quero apresentar para vocês o capim BRS Capinhaçu, um capim muito falado da nossa região e mostrar para vocês, o capim está com 3 meses de plantado, olha a altura desse capim, com as mãos levantadas é o capim BRS Capinhaçu, é um ótimo capim, riquíssimo em proteína, é um capim muito volumoso dizer para vocês, se precisar de mudas, nós temos aqui para vender, viu nosso WhatsApp é 88997804458, um grande abraço